A morte de dois homens após o carro em que estavam cair no retiro saudoso em Ribeirão acendeu o sinal de alerta para a falta de proteção nessas avenidas que margeiam córregos na cidade. Dois jovens morreram e um ficou gravemente ferido depois que o carro em que estavam bateu em uma árvore e despencou no córrego da avenida Dr. Francisco Junqueira, no centro de Ribeirão Preto. O acidente foi nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira. Em março, o engenheiro civil de 33 anos também perdeu a vida da mesma maneira. Desgovernado, o automóvel caiu dentro do retiro saudoso. Um trabalho de resgate difícil para o corpo de bombeiros. A gente tem uma dificuldade com relação ao ângulo que de repente as vítimas podem estar dentro do veículo e as ferragens que também podem atrapalhar o resgate das vítimas. Então tem que ter uma equipe muito bem treinada que consiga retirar essas vítimas o tempo curto, o mais rápido possível, mas sem prejudicar mais o estado de saúde delas. Acidentes como esses chamam a atenção para a falta de defensas metálicas em vias que margeiam córregos do município. Na maioria delas, o corpo d'água é aberto sem nenhum tipo de proteção nas bordas e causa preocupação. Guarda de reio, né? É o certo que aí não cairia dentro do rio, pelo menos. Eu acredito que seja isso. A proteção protege um pouco, né? Mas dependendo da situação que veio o carro, nem a proteção suporta a pancada que bateu aí, né? A instalação de barreiras em vias como esta está prevista em lei. Isso desde 1998. Porém, o poder público parece ignorar essas normas de segurança. Transitar às margens do córrego é arriscado até para o pedestre. É uma questão técnica, mas que a lei determina que exista. De acordo com o local, é implantado, é instalado um tipo de barreira. Mas a defensa metálica tradicional é aquela barra de ferro, geralmente dupla, que vai fazer a retenção do veículo e ela também se amolda no veículo no caso de uma colisão. Ela não é uma barreira totalmente sólida, que vai levar a uma destruição total do veículo e comprometer mais o ocupante. Ela absorve e ela faz com que o veículo continue na via pública. Em 2014, a Prefeitura deu início à instalação de guarda-reio na Avenida Maurílio Biagi. Foram colocados 640 metros lineares de defensas em três trechos da via. A promessa era proteger outras áreas que oferecessem perigo aos motoristas e evitar quedas de automóveis. Entretanto, nada mais foi feito, nem manutenção. O ponto é considerado um ponto muito sensível de acidentes e no futuro vai continuar de novo e vai ser grave, porque ali não foi feito reparo depois do primeiro acidente. Então não basta só colocar, tem que dar manutenção para poder preservar a segurança. A Prefeitura informou que vai avaliar a necessidade de instalação de defensas ao longo da avenida.